Lindomar Castilho é um cantor e instrumentista que foi muito famoso nas décadas de 60 e 70. Suas músicas bombavam nas rádios. Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, você é doida demais, você é doida e você só quer me ver, é brilho de amor. Por causa de ciúmes, alcoolismo e fofocas, ele perdeu a cabeça e destruiu sua vida. Lindomar Cabral nasceu em Santa Helena de Goiás em 1940 e desde muito novo aprendeu a tocar violão e piano. Na juventude ele cursou a faculdade de direito, mas estudou apenas dois anos. Aos 20 anos de idade ele passou no concurso público para trabalhar na Secretaria de Segurança Pública do Estado. Ao ser visto cantar numa reunião de amigos por um diretor de gravadora, ele foi convidado para gravar seu primeiro disco. O diretor ainda sugeriu que ele usasse como nome artístico Lindomar Castilho. E no final de 1962 foi lançado seu primeiro disco, Canções que não se esquecem. Desde então ele começou a fazer tanto sucesso que foi lançando um disco atrás do outro. E se tornou um dos maiores vendedores de discos da época. Eu separei alguns hits. Coração vagabundo Coração Nós somos dois sem vergonha Em matéria tia Você é doida demais Um homem de pedra E não tenso mais em nada Teremos que morar na mesma casa Dormir em paz Viola que traz poesia No seu ponte A Feiticeia Feiticeia Visando a carreira internacional ele gravou várias músicas em espanhol Fez vários shows pela América Latina E ganhou o apelido de o Rei do Bolero Milionária, milionária Que passa em teu coração Se eu pudesse fazer que tu veias a hora Que meu coração chora E a ansiedade é por ti No auge do sucesso ele conheceu Eliane de Gramont Uma cantora paulista que estava iniciando sua carreira Ela era 15 anos mais nova Após dois anos de namoro decidiram se casar E combinaram que ela abandonaria a carreira de cantora E só se dedicaria a ser dona de casa Em 1979 eles se casaram E pouco tempo depois nasceu a única filha do casal Mas o casamento não durou muito tempo Devido as agressões e ciúmes alimentados pelo alcoolismo de Lindomar Eliane não aguentou mais sofrer e pediu a separação Segundo Carlos Randall, primo de Lindomar Na cidade onde eles nasceram Na época 70% das mulheres casadas Sofriam violência doméstica E os meninos cresciam achando isso normal Eu sou lá de Santa Helena de Goiás E da cidade era tão pequena que você sabia Eu acho que 70% daquelas mulheres apanhavam dos maridos Mas isso é uma coisa de formação Se você, todos os dias, desde pequeno, desceria o pai chutar o cachorro Daqui uns dias você vai dar um chute no cachorro também E você demora para entender isso Você demora para entender que isso é errado Eles até tentaram se reconciliar algumas vezes Mas não deu certo E no final de 1980 se desquitaram Porém, Lindomar não conseguia aceitar a separação Após a separação, Eliane retomou sua carreira de cantora E começou a fazer shows com Randall, primo de Lindomar E isso deixou o cantor louco de ciúmes Pois ele desconfiava que os dois tinham um relacionamento amoroso A desconfiança aumentou ainda mais quando Randall se separou da esposa E três meses após a separação No dia 31 de março de 1981 Quando Eliane e Randall se apresentavam num clube em São Paulo Lindomar entrou no local louco de ciúmes e transtornado Atirando para todo lado Foram cinco tiros Eliane foi atingida e morreu Randall também foi atingido E levou anos para se recuperar Lindomar tentou fugir Mas foi impedido por pessoas no local e até foi espancado O cantor acabou preso em flagrante E foi condenado a 12 anos de prisão por um júri popular Em 23 de agosto de 1984 Ele cumpriu dois anos num presídio em São Paulo E foi transferido para Goiás Ganhando a liberdade em 1996 Segundo Randall, a história do triângulo amoroso sempre foi mal contada Ah, porque ela traiu o nome Mentira Ah, porque o prêmio Mentira, essas coisas No final das contas Criou-se toda uma lenda em cima Começou a surgir Muita coisa Muitas coisas foram mal faladas Mal colocadas Algum tempo depois de sair da cadeia Lindomar retomou a carreira e se apresentou em alguns programas de televisão Tive tantas namoradas Só a ti eu quis mais bem As mansões e os catedres Santa Maria Eu vou ripar meu coração Vou fazer lei não Vou vendê-lo a quem ainda mais Eu vou ripar meu coração Vou fazer lei não Corazão, carinho e paz Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, doido, doida Você é doida demais Em 2001, no programa do Paulo Lopes, ele pediu perdão De a quem eu peço perdão Eu lastimo profundamente de coração, sinceramente A todos que eu ofendi de alguma forma Principalmente a família atingida E eu lastimo de todo o coração, com certeza Também admitiu que quase tirou sua vida Mas foi salvo por Jesus Se não fosse a força de Jesus Cristo Eu não estaria aqui Eu já estaria, de repente, pagando Na outra vida Um dia, eu quase que salto do meu apartamento Que eu tinha aqui em São Paulo De um oitavo andar E graças a uma passagem de Paulo Uma passagem da Bíblia Isso Eu não colei Em 2012, numa entrevista ao site G1 Lindomar disse que se arrepende todos os dias E que perdeu o interesse pela música E não canta mais nem no chuveiro Atualmente, aos 82 anos, ele mora sozinho em Goiás E mantém um bom relacionamento com a filha E este foi só um resumo da história de Lindomar Castilho Você é doido demais Você é doido demais Você é doido demais Doida, muito doida Você é doido demais Você é doido demais E aí E aí E aí E aí E aí